muito bom dia muito bom dia é meus queridos chegou um grande dia de 2020 uma sensação que eu imaginei que eu não iria sentir neste ano tão atípico mas resolvi, como todos sabem, fazer a maratona a minha assessoria 4Run resolveu aliar a maratona de Curitiba com a maratona 4Run e preparou uma estrutura aqui com todo o procedimento de segurança para poucos atletas estou ansioso porque a grande diferença, vamos lá, de um ano para cá, a gente estava num glamour todo na maior prova de Curitiba com milhares e milhares de atletas de Curitiba e de fora agora completamente diferente e sem falar de 4 quilinhos acima do peso em relação ao ano passado mas bora lá, vamos começar isso aqui porque tem 42 quilômetros, 195 metros pela frente e quando a gente acha que 2020 não ia dar nada? vai dar tudo, vai dar tudo, com toda a segurança aí vamos tentar fazer um evento legal, um evento que o pessoal possa confraternizar um treinão de luxo, mas que seja válido para todo mundo e para fechar que todo mundo sobreviveu bem aí maratona 4Run, maratona de Curitiba, 2 em 1 tudo junto, uma data festiva para a equipe, uma data festiva para a cidade então a gente vai fazer esse balai acontecer hoje parabéns pela estrutura, vai que você está na correria valeu, valeu, valeu partiu né, partiu galerinha um pouco distanciada a cada 2 metros aqui e vamos largar 5, 4, 3, 2, 1, 3 partiu, 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 partiu oi e como diz normalmente está valendo acaba de bater o quilômetro 10, administrando vamos chegar aqui no nosso jardim botânico e continuar né bora 20 quilômetros galera aquele negócio que eu já estava preparado às vezes vai ter que caminhar levando em consideração vários fatores claro que o condicionamento físico uso 100% de máscara que me atrapalha bastante e principalmente a não preocupação com o tempo e a preocupação pura e simplesmente de me divertir né ladinha feliz aí vambora tchau 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 tem que levar muita coisa pra aprender deste ano, tão fatídico Toda a dificuldade de adaptação à nova realidade e o cansaço que as pessoas agora, nesse momento, estão da reclusão. O cansaço de ficar em casa, o cansaço de não trabalhar do jeito que trabalhava antes. Para nós, atletas, o cansaço de não treinar como a gente treinava antes. Então, tudo isso a gente precisa levar como aprendizado desse ano tão difícil. Galera, estamos no quilômetro 28 e está difícil, está bem difícil. Isso só exprime o que foi esse ano. Mas ainda tem caminho, vamos lá. Quilômetro 38, bom, não vou cansar dizer que está muito difícil. Eu podia ter desistido, mas eu vou transformar essa dificuldade no foco para uma próxima. que já está marcada, Serra do Rio do Rastro. Vão ser 4 quilômetros sofridos, mas bora lá. Um quilômetro, gente, é isso que falta. Não sei qual a máscara, se conseguem ver a expressão. Mas aqui é tudo real, meu. No fundo, eu não vejo a hora de acabar. Caraca, velho. Caraca, velho. Não posso deixar de falar. Mais uma! Mais uma! Maradu! 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 Depois de ter passado, feito massagem por causa das câimbras, olha quem chegou. Olha quem chegou. Haha, moleque! Parabéns! Foi toda honra! Merecido! Parabéns! Olha só, vai! Bom, galera, agora é aquele testemunho final que a gente não pode deixar. Eu falei no meio do percurso do que foi o ano de 2020. Aprender muito com tudo que a gente passou. E eu não podia terminar um ano tão difícil. Sem uma maratona. Só não foi a pior maratona em relação a tempo, porque teve a primeira. Mas foi uma das melhores em relação a tudo que pode se aprender de um ano tão complicado. Essa medalha aqui é a medalha da Foran. Mas eu fiz duas maratonas em uma. Fiz a maratona virtual de Curitiba. A medalha, ela vai vir depois. E se a gente disser assim, cara, não teve um glamour, não teve um... Não, teve, cara. Teve. Com a vibe que essa assessoria fez. E as pessoas que passavam por nós na rua, que viam a gente com um número. E corredores que nem sabiam que a gente estava fazendo isso, vibravam. Então foi muito legal. E o povo curitibano é espetáculo. É isso aí, gente. Eu não posso deixar de... De lembrar que eu fiz essa maratona pra minha avó. Que faleceu há menos de duas semanas. E que o ano de 2020 vai ficar pra história. Eu fiz uma maratona virtual que vai ficar pra história. Eu e muitos aqui, né? É isso aí. A gente se vê na próxima. Um beijo e abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.